Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia vinte e sete de outubro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Secretária e representantes da Petrobras visitam as instalações da UFN3. Prefeitura de Três Lagoas paga nesta sexta-feira a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores e o pagamento dos servidores estaduais já está disponível. Termina neste sábado o prazo para limpeza de túmulos no cemitério municipal que terá novidades para o final deste ano. O novembrinho azul reforça a prevenção do HPV em jovens e a Secretaria de Saúde confirma sete casos de toxoplasmose em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar da promoção. Essa ronda é minha. É o reality show do grupo RCN. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, você que acompanha o RCN Notícias. As contas com bancos e cartões de crédito tiveram a maior queda este ano. Já, já eu trago mais informações sobre esse assunto. Combinado, Sidney. Quem chega agora com o seu destaque é o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a pouco, queremos destacar apreensões de drogas e Três Lagoas que foi preso em rodovia com mais de 50 quilos de maconha. Daqui a pouco, todos os detalhes. E ainda, Ana, iremos falar de um caso de importunação sexual que foi denunciado por um adolescente. Daqui a pouco, todos os detalhes do setor policial. Tá certo. Combinado, Alfredo. Seis e trinta e seis, agora seis horas e trinta e seis minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo? Presta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, as temperaturas permanecem amenas em Mato Grosso do Sul. Há previsão de chuva em todo o estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 32. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 32. Aparecido do tabuado, registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 32. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Sexto. Graças a Deus, ela chegou. Vencemos mais uma semana, né? Isso aí, graças a Deus, sexta-feira tá aí. 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em setenta e dois por cento, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, o Max Silva fazendo uma imagem muito bonita desta manhã aí. Muitas nuvens, né Ana? É, tem bastante nuvens, mas o sol já começa a aparecer, né? Antônio Luiz, é, timidamente ali, tá? É, tá entre nuvens, né? Aham. Pois é, a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima pra esta sexta-feira é de tempo instável, com probabilidades de chuvas de intensidade fraca, moderada, que localmente podem ficar mais intensas, seguidas aí de tempestades com raios, rajadas de vento e pontualmente queda de granizo. As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, com destaque para as regiões sul, sudeste, leste, central e nordeste de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido ao deslocamento de cavados e o intenso fluxo de calor e umidade, aliada a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Em Campo Grande, o dia amanhece com vinte e dois graus e a máxima pode chegar aos trinta no período da tarde. Em Dourados, a mínima será de vinte e um e a máxima de vinte e nove e aqui na região do Bolsão, onde está Paranaíba e Três Lagoas, a mínima prevista será de vinte e três e a máxima deve chegar aos trinta graus, né? Então, essa é a previsão do tempo pra esta sexta-feira, não será aquele calorão, viu, Antônio Luiz? Não vai ultrapassar os trinta graus, graças a Deus, viu? A gente vai ter um final de semana agradável. É, como que está aí pro sábado, Totó? Vamos dar uma olhadinha aqui, o sábado, enquanto a gente acompanha imagens da manhã aqui em Três Lagos, é, o amanhã, o sábado, nós vamos ter tempo nublado também, máxima de trinta e três graus e o domingo a possibilidade de chuva, é, durante todo o dia, viu? É uma possibilidade de cair aí em torno de, de, de trinta milímetros aí de chuva, é a previsão, né? Vamos ter um domingo chuvoso, talvez, né? Sabe como é que é? Previsão. É previsão, né? É previsão. E pra quem está pela TVC agora, pelas redes sociais, estão vendo imagens do nosso cinegrafista Max Silva, mostrando uma linda arara azul, Antônio Luiz, olha aí. Tá acordando ali no seu ninho, dando uma olhadinha aqui. Meio desconfiada. Meio desconfiada. É o Alfredo e o Max que estão assustando ela. É, olha que amanhã ser linda em Três Lagoas, né? Nós somos privilegiados. A natureza aqui, ela é fantástica, espetacular, gente. Então, pra esta sexta-feira, não vamos ter aquele calorão, tá? Tem possibilidade de chuvas aqui pra Três Lagoas, pra região do Bolsão, pra Mato Grosso do Sul, mas não vamos ter aquele calorão, vamos chegar a máxima de trinta graus, olha que gostoso, né? Tomara que continue assim nos próximos dias, né? Sem aquele calorão que a gente não aguenta. Seis horas e quarenta e um minutos agora, seis e quarenta e um, é hora da gente trazer as notícias do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, seis e quarenta e um, o Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial e a gente começa falando, né, Alfredo Neto, de apreensão de drogas, porque a polícia não está de brincadeira não e tem feito aí muitas apreensões de drogas e ontem mais uma foi realizada. É, Ana, não tá dando mole para os traficantes e a polícia rodoviária estadual, que tem base aqui em Traslagoas, conseguiu apreender cinquenta e cinco vírgula setecentos quilos de maconha na MS-395 que liga Bataguaçu à Brasilândia. Os militares faziam fiscalização de rotina no final da manhã de ontem, quando pararam o veículo Toyota Etios de cor vermelha. Ao conversar com o motorista para pedir a documentação, os policiais sentiram um forte odor de maconha exalando de dentro do veículo e pediu para que o mesmo abaixasse os vidros. No banco de trás foi encontrado um pacote com quinhentos gramas de skank, um tipo de maconha um pouco mais forte. Foi dado voz de prisão ao homem, o mesmo teria tentado lubridir aos policiais dizendo que a droga seria para consumo pessoal, mas o carro foi revistado. Dentro do porta mala, três fardos com sessenta e sete tabletes de maconha que pesaram cinquenta e cinco quilos e setecentos gramas. Ao ser questionado pelas drogas, o homem de vinte e nove anos que é natural de Três Lagoas, relatou que teria recebido a informação de ter de ir até Campo Grande, aonde ele pegou o carro que estava estacionado em um posto de combustível e levaria esse veículo até Araçatuba, no interior de São Paulo, aonde ele receberia dois mil reais para entregar a droga, o entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de Brasilândia, aonde foi autuado em flagrante. Durante a perícia no carro para ver se havia mais drogas escondidas, os policiais descobriram que o número do chassi não era correspondente ao da placa. Então foi feita ali uma pesquisa mais apurada na documentação do carro. Carro esse que estava com a placa clonada com a característica de um carro lá em São Paulo, igual, semelhante, um mesmo veículo hétil de cor vermelha, só que na numeração do chassi foi descoberto que o carro era furtado, teria sido roubado na cidade de Tupã, interior paulista. Aí aumentou os B.O.s para o rapaz de 29 anos, que além de tráfico de drogas, acabou sendo autuado e vai responder também pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Agora, no presídio de segurança média, o homem vai aguardar para passar pela urgência de custódia e seguir em regime fechado até que a justiça aceite a liberação para que ele responda em liberdade o processo. Ana. Alfredo Neto, 55 quilos de droga. Eu, Totó, nós estamos rindo aqui, porque como que a pessoa vai consumir 55 quilos de droga? Cadê a imagem aí, Totó? Mas, rapaz, o céu, a droga para o quê? Para usar, consumir 10 anos, 20 anos, consumo pessoal. Como assim? 55 quilos de droga, como que se consome? Olha só. Olha isso aí, olha isso, quantos tabletos de droga. Isso é para consumo pessoal, Antônio Luiz? Olha, o cara tem que, é bem viciado ele, hein? Não, pelo amor de Deus, Alfredo Neto, conta outra, não é muito cara de pau desses traficantes, né? 55 quilos de droga para o consumo pessoal. Fala sério, hein, Alfredo? É, parece que ele não entendeu certinho qual foi a didática do STF e achou que essa desculpa passaria, mas ali até os 500 gramas de skank, a qual os policiais teriam visto de imediato, já daria para ele o flagrante por tráfico de drogas e nem adiantaria essa desculpa de droga para o consumo pessoal. Muitos utilizam essa desculpa acreditando que vai sair para responder em liberdade, mas dependendo da quantidade, pode ser 7 gramas de droga. Dá flagrante por tráfico e assim também dá liberação pela posse do entorpecente. Depende muito dos autos que são levados para a polícia e assim o delegado entender. Depende das circunstâncias, a modalidade, o jeito que estava, se tem dinheiro, se houve negociação, se o cidadão já é reincidente no tráfico ou posse de entorpecente. Então tem muito isso que leva em conta aí o delegado para poder entender o caso, se é de fato um usuário ou se é um traficante. Muitos traficantes têm utilizado dessa desculpa que a droga é para consumo próprio e outros andam até com usuários de droga. Quando a polícia para, empurra para o usuário em troca de entorpecente, porque o usuário cai naquela lábia no conto da sereia, que quando estiver no presídio de segurança média, vai receber droga infinitamente, vai ser bancado pelo traficante enquanto estiver lá e quando chega lá, depois da primeira semana, fica a mercer, a base somente do estado recebendo comida e água, Ana. É, Alfredo Neto, mas não foi a única pessoa presa por tráfico de drogas não, hein? No bairro Paranapungá também teve um homem preso, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Lá no bairro Paranapungá, um homem de 19 anos foi denunciado por moradores do bairro de que a casa dele estaria sendo servida como boca de fumo e que a movimentação de viciados era constante e já estava gerando problemas para a vizinhança, baderna, arruaça, mau odor nas calçadas por conta dos mesmos urinar, pernoitar e fazer tudo que eles querem ali e a insegurança ser alta. A primeira delegacia de polícia civil que recebeu essa denúncia junto com a polícia militar por meio do Getan fizeram campana e monitoraram o local quando os policiais presenciaram um homem saindo da residência meio que apressado. Foi dado voz de prisão ao homem e revistado, homem esse de 66 anos que estava com uma pedra de craque no bolso. Ao ser questionado, o homem disse que teria emprestado um dinheiro para o traficante e o traficante teria pagado ele com droga e o mesmo é usuário. Os policiais guardaram o homem de 66 anos por conta da posse do entorpecente e foram até a residência para verificar a denúncia. Ao chegar no portão, o homem de 19 anos avistou a viatura da polícia civil, jogou uma sacola no chão e tentou correr para o fundo da casa. Os policiais correram atrás desse homem, conseguiram segurá-lo, mas ele reagiu à prisão e acabou lesionando o delegado da primeira DP com arranhões e alguns hematomas. Os policiais conseguiram dominar o homem e algemá-lo e dentro da residência os policiais encontraram algumas porções de crack, pinos de cocaína e também de maconha, além de R$ 135,00 em dinheiro oriundos da venda do entorpecente. O homem que já era investigado por tráfico de drogas porque em janeiro desse ano a polícia teria encontrado na cama dele várias porções de entorpecente após uma incursão policial, agora está preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, também por lesão corporal, desacato e também por desobediência. Já o homem de 66 anos foi autuado por posse de entorpecente para consumo pessoal e liberado para responder liberdade porque esse sim ele é usuário contumaz com várias passagens na polícia por conta da posse de entorpecente para o consumo. Agora o que ficou estranho foi a desculpa dele para os policiais de que ele teria emprestado dinheiro para o traficante e assim o traficante ter ficado em dívida com ele e o pagamento dessa dívida seria feita a base de drogas. senhora. É que bom né Alfredo? Bom trabalho da polícia que continue assim porque a gente tem recebido inúmeras reclamações ali no bairro Paranapungate, traficantes de drogas, usuários de drogas e a polícia realmente precisa dar uma resposta para a sociedade, precisa combater o tráfico e consequentemente se reduz o número de usuários de drogas de viciado aí nas ruas da cidade dando trabalho para a sociedade, furtando, aprontando e a gente sabe que se tem o usuário porque tem um traficante né e assim por diante. É Ana, infelizmente é um movimento que a população vem denunciando, vem ganhando corpo essas denúncias para a polícia militar porque teve um tempo que as pessoas evitavam de ligar com medo de ser identificada pelos traficantes, pelos usuários e sofreram alguma represália, mas sem denúncia essas pessoas já estão pagando com a falta de liberdade, com prejuízo das portas arrombadas, janelas arrombadas e produtos furtados. Usuários esses que não tem preocupação alguma do prejuízo que vão dar, invadem as residências a qualquer hora, não importa qual a situação para poder furtar, porque a única ambição deles é manter o vício ativo e muitas dessas bocas de fumo não tem o mínimo, o mínimo de decência e é claro, acabam ali prejudicando os próprios moradores. Um dos pontos críticos é o Paranapongá, a praça da rodoviária, o cruzamento da Egídio com a Ranulfo Marques Leal, onde vários usuários acabam causando ali vários transtornos para as pessoas. No Paranapongá as pessoas têm reclamado que algumas ruas eles não conseguem nem cruzar por conta da aglomeração de usuários que acabam ameaçando as pessoas ou dar o dinheiro ou acaba sendo apedrejado ou agredido. Uma situação que vem chamando a atenção. Uma época na Anisirab já teve uma situação a qual a polícia precisou fazer uma operação com várias viaturas e voltando diariamente no local e a população precisou descobrir um bar abandonado para evitar que os usuários permanecessem no local, a qual deu um sossego para os moradores daquela região. Agora um outro ponto do Paranapongá vem sofrendo com essa situação e é claro, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a Secretaria de Saúde precisa fazer algo porque não é só um problema de segurança pública, também é um problema de saúde, já que esses usuários assim que são levados para a delegacia eles acabam sendo liberados porque não há o crime ao qual mantê-los presos, então eles acabam sendo liberados para responder liberdade e voltam novamente a delinquir, cometer furtos, cometer outras ações criminosas para manter o vício da droga ativo. Então é necessário a denúncia no 190 para que a Polícia Militar e a Polícia Civil consiga coibir esses pontos de venda e é assim extinguir os locais aonde esses usuários tenham para comprar a droga ou para vender aquele produto furtado e manter o vício ativo, Ana. Exatamente, obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, a Margarete Lopes inclusive dizendo que lá na Vila Pilota eles usam nas pracinhas, né? Usuários de drogas estão lá nas pracinhas usando drogas lá, difícil, né gente? Complicada essa situação. Seis e cinquenta e dois agora, seis horas e cinquenta e dois minutos, Antônio Luiz, você já sonhou hoje, Antônio Luiz? Pois é, Ana, eu sonhei, eu costumo sonhar. É, você sonhou com o que hoje? Hã? Você sonhou com o que hoje? Eu sonhei que esse prêmio acumulado da loteria... Ah, é? Ainda bem, foi um sonho, esse é caldo a cama, né, cordura? É, daí a realidade veio. Mas é bom sonhar, né? Ainda bem que a sexta-feira, ah, é bom, é bom. Tem que sonhar, o que diria da gente se não fosse o sonho? Se você acreditar que vai ser melhor, você sonhar que você um dia pode ganhar na mega, que você vai se dar bem na vida, que você vai encontrar um grande amor e assim... Dizem que o sonho é um refrigério para o cérebro, né? Principalmente que é a realidade que a gente enfrenta. O que diria da gente se não fosse o sonho, né? É verdade. Pois é, mas e aquele sonho de comer? Hum, aí, aí, ó, já sabe ver. Um sonho assim, Antônio Luiz, olha. Olha só. Olha isso. É uma guia aqui dele. Olha isso, gente. Olha isso, eu coloco mais pertinho aqui da câmera, Antônio Luiz, olha isso. Eu acho que eu tenho aqui até... Olha isso aqui, olha isso aqui, olha aqui, agora ficou legal, né? Ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Aproxima um pouquinho mais aqui, que eu... Aproxima aqui? Aí, ó. Pronto, olha. Dá certinho, né, Antônio? Você vai se lambuzar, né? Olha, Antônio... Ah, mas dá vontade, não dá? Com a fome que eu tô logo cedo, gente, vou combinar, mas olha isso aqui, gente. Olha que perfeição. Muito gostoso, né? Meu Deus do céu. Pode voltar à câmera, Antônio Luiz, olha. Esse sonho aí é do Festival de Sonhos de toda sexta-feira, aqui da... Todo dia é dia de realizar sonho, não é, Antônio Luiz? Sim, sim, e comer sonho também, né? É, comer também, daqui a pouco eu vou comer o meu, gente. Como que faz, Antônio Luiz? Vamos falar desse Festival de Sonhos e tal. Vamos, Festival de Sonhos é aqui da padaria Pão da Vida, que fica pertinho aqui do Grupo RCN, fica aqui na Eloy Chaves 1377, tem delivery lá eles também, o WhatsApp. Ah, eles entregam? É, é, 998-448-831, anota esse telefone aí, que é uma delícia, 998-448-831. E esse sonho que a Ana tá segurando aqui, ele é um dos sonhos, porque lá tem de brigadeiro, tem de home e jurgi. Esse aqui é o quê, Toto? Tem aquele tradicional, vinho, nutella. Eu não sei, né? Esse aqui eu ganhei do nosso diretor-geral aqui, o Paulo Guerra, tá, gente? Esse é meu, tá? Por isso que eu tô aqui com ele pertinho aqui, porque eu vou comer ele daqui a pouquinho. Vocês estão vendo, né? Terminando o RCN Notícias, eu vou devorar esse sonho, porque eu tô com uma fome, Antônio Luiz, mas eu não vou dividir com vocês, eu vou até adiantando, tá bem pertinho aqui de mim, ó. Eu preciso dizer alguma coisa. Eu já tô, eu já tô, arranha aqui, esse sonho é meu, tá, Antônio Luiz? Esse sonho aqui é meu, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou devorar esse sonho, mas Antônio Luiz, porque esse já tem dó, né? E quem quiser, de repente, concorrer a dois sonhos desse daqui, como que faz, Antônio Luiz? É fácil, é só mandar aqui um WhatsApp pro 3509-7500, é o nosso WhatsApp, coloca lá, sonho. Só escrever sonho. Só escreve sonho. Facinho, gente. Facinho. 3509-7500, palavra sonho, e no finalzinho do RCN, a gente vai estar sorteando dois sonhos. E daí, não é igual esse sonho da Ana Cristina. É, não, esse aqui é meu, tá? Tem de vários sabores lá, tá, gente? Tem, tem, tem. Então, no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de dois sonhos, oferecimento da padaria Pão da Vida, que fica aqui na Avenida Eloy Chaves, cruzamento com a Rua Euridia de Chagas Cruz, local de fácil acesso. Você, inclusive, pode fazer o seu pedido, eles fazem a entrega em casa, ou você pode dar um pulinho aqui, tomar seu café da manhã, comer o seu sonho, hoje, sexta-feira, hoje pode, Antônio Luiz. Hoje pode. Hoje é dia de quebrar a dieta, é dia de quebrar o regime, viu? Hoje pode. Hoje pode. Eles estão me falando aqui no ponto que este sonho da Ana Cristina é pra adoçar um pouquinho a vida dela, depois que o Palmeiras fez aquele estrago com São Paulo. O Alessandro tá querendo, não, pra você não, você é palmeirense, não tem a me dando tchau com cinco dedos, com cinco dedos, gente, eu posso com isso? Não. Quero agradecer o Paulo Guerra por esse sonho que eu vou comer depois do final do RCN Notícias, tá? Vou me deliciar, me lambuzar, porque hoje eu mereço. Tá bom. Sexta-feira. E você, quer concorrer a sonhos assim, gente, deliciosos? Participe com a gente, manda seu WhatsApp aí pra gente, 3509-7500, 3509-7500, é só você escrever a palavra sonho, automaticamente você já vai concorrer a dois sonhos, que a gente vai fazer o sorteio no final do RCN Notícias de hoje, no oferecimento da padaria Pão da Vida, que fica aqui na Avenida Eloy Chaves, 1377, cruzamento com a rua Eurídio de Chagas Cruz. O telefone é pra você solicitar o pedido em casa, pra eles fazerem a entrega? Anote aí, 998-44-8831. 998-44-8831. Seis e cinquenta e sete, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de uma notícia ótima, gente, que é a expectativa sobre a retomada da UFN3. Ontem teve visita técnica na fábrica aqui de Três Lagoas e no próximo dia 8 o vice-presidente da República vai estar aqui em Três Lagoas, também fazendo uma visita à UFN3. Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. RCN Notícias Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse www.trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. RCN Notícias Agora 7 horas e 1 minuto e eu quero falar para você sobre a Três Lagoas Solar, que vai ajudar você a reduzir a sua conta de energia em até 90%. Tem uma linha completa aí para a instalação solar residencial e é a pronta entrega, tá? E você pode parcelar em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar gera energia e economia para você. Solicite um orçamento. Vai gostar. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou ainda pelo WhatsApp 998-955-576-3LagoasSolar. Ana? 7 horas e 2 minutos agora. 7 e 2. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha só, gente. A gente fala agora a respeito da UFN3, porque representantes da Petrobras, acompanhados aí do secretário da Casa Civil aqui de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, eles estiveram ontem nas obras da UFN3 aqui em Três Lagoas em uma visita técnica prévia com o intuito de acertar detalhes para a inspeção marcada para o dia 8 de novembro, quando estará aqui em Três Lagoas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que ao lado do governador Eduardo Riedel, vão sobrevoar as instalações da fábrica. O grupo irá avaliar a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados que pertence a Petrobras, a quem cabe a decisão de eventual conclusão do empreendimento, o que pode acontecer ainda em 2023. O secretário Eduardo Riedel disse que o governo do Estado tem total interesse em uma solução para esta obra. A fábrica pode representar um salto no desenvolvimento, não apenas de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil, destacou o Eduardo. Recentemente, a Petrobras anunciou que o setor de fertilizantes voltou à pauta estratégica da empresa, que tem a união com o acionista majoritário. O governo de Mato Grosso do Sul vem trabalhando para a retomada da UFN3, para que ela realmente seja efetivada. A possibilidade chegou a ser tema de reunião entre o governador Eduardo Riedel, a Simone Tevich, o presidente da Petrobras, em agosto deste ano, na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Então, é uma boa notícia, a gente vive uma expectativa para a retomada desta fábrica. Ontem teve essa visita técnica, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, acompanhado dos técnicos da Petrobras. Na verdade, essa visita técnica já está acontecendo há um mês. Há um bom tempo eles já estão realizando uma visita técnica nas fábricas, bem mais que isso, desde que foi anunciado que a questão de fertilizantes volta a fazer parte do planejamento, do plano de negócios da Petrobras. Eles começaram a realizar visitas técnicas aqui nas instalações da UFN3 para saber o que é preciso, qual é o valor para a retomada desta obra, como está a situação da UFN3. Já tem tudo isso pronto, já tem um relatório. Esse relatório já está com a Petrobras. E agora, no dia 8 de novembro, o vice-presidente da República, que é ministro do Desenvolvimento Econômico também, da Indústria e do Comércio, o Geraldo Alckmin, ele estará aqui em Mato Grosso do Sul e, na oportunidade, ele vai fazer uma visita a Três Lagoas às instalações da fábrica. Ele estará acompanhado da Simone, que é ministra do Planejamento, do ministro de Minas e Energia. O governador também vai participar desta visita técnica à fábrica. É uma visita política mesmo agora, né? Porque essa é uma decisão que cabe à Petrobras. Depende da Petrobras falar, olha, eu tenho um recurso para a retomada desta fábrica, ela é do nosso interesse. Então, vai ser uma visita política, né? E a gente sabe que a questão política, ela é muito importante também. Ela é decisiva nesse processo também. Então, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo em relação à UFN3 e, quem sabe, né, gente, dia 8 de novembro, possa acontecer o anúncio oficial da retomada da UFN3. Caso isso aconteça, após o anúncio oficial, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, a previsão é de que as obras sejam concluídas dentro do prazo de um ano e meio, tá? Então, após anunciar, a previsão é de que essas obras sejam concluídas dentro do prazo de um ano e meio e a previsão é gerar cerca de 7 mil empregos durante as obras, né, de conclusão desta fábrica de fertilizantes, que será muito importante, não apenas para Três Lagoas, não apenas para Mato Grosso do Sul, para o Brasil, porque com esta fábrica em operação vai reduzir 15% do total de fertilizantes que o Brasil hoje compra de fora. O Brasil é muito dependente desse produto, ele compra de outros países, principalmente da Rússia, e com esta fábrica vai haver essa redução. A ideia é que a Petrobras, ela possa produzir o seu fertilizante. Tem várias fábricas, não só de Três Lagoas, no Paraná, na Bahia, que estão paradas. A ideia agora, essa nova direção da Petrobras, com o governo federal, é que a própria Petrobras, ela possa produzir fertilizantes e deixar de ser tão dependente de outros países para um insumo tão importante que é o fertilizantes. Esse fertilizante é utilizado na nossa agricultura, é essencial para a agricultura do país, para o agronegócio. Por isso, da importância da retomada da UFN3 e tomara, né, que dia de 9 de novembro aí possa haver essa confirmação, esse anúncio da retomada da UFN3 pela Petrobras. Agora são sete horas e sete minutos, sete e sete, falando ainda em notícias boas, gente, seguindo a prática aí, que é feita desde o ano de 2017, a Prefeitura de Três Lagoas vai antecipar a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores. Gente, hoje, já tem dinheiro depositado na conta dos servidores públicos municipais, aqui de Três Lagoas, é a primeira parcela do décimo terceiro salário. Eu conversei com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que falou desta boa notícia. O nosso prefeito, continuando o que ele vem fazendo ao longo dos anos, pagando a primeira parcela do décimo terceiro para os servidores no dia do servidor, né, considerando que a legislação diz que nós podemos pagar até dia 30 de novembro, mas o prefeito Ângelo Guerreiro já faz isso há muito tempo e esse ano não vai ser diferente. Então nós estaremos pagando na sexta-feira, dia 27, a primeira parcela para comemorar, para os servidores poderem comemorar com dinheiro no bolso o dia 28, que é no sábado, o dia do servidor, que já temos que aproveitar a oportunidade, Ana, para parabenizar. Temos hoje mais de 5 mil servidores na Prefeitura de Três Lagoas e esses servidores é que fazem a diferença no dia a dia de uma cidade que não para de crescer. Qual que é o montante dessa primeira parcela, secretário? Ana, calculando a nossa folha de pagamento, que é a nossa folha hoje gira em torno de 40 milhões, nós vamos estar despejando no mercado líquido, eu acredito que uns 18 milhões de reais devem estar nessa primeira parcela para todos os servidores da Prefeitura. Isso tanto comissionados quanto os efetivos? Todos os servidores receberão essa primeira parcela, lembrando que os primeiros 50% é metade do salário que ele recebe, ele recebe líquido essa primeira parcela na sexta-feira, dia 27. E aí depois da segunda parcela? A segunda parcela nós pagamos até o dia 15 de dezembro. Secretário, a gente sabe que muitos municípios têm encontrado dificuldades, inclusive para fazer o pagamento dos servidores, aqui pelo contrário, vocês já estão pagando a primeira parcela e antecipada. Qual que é o segredo para isso? O segredo é gestão. Gestão com controle. O nosso prefeito não deixa que as coisas percam. Às vezes, quando falamos que a gente tem que agir com muita cautela, e é isso que o prefeito Ângelo Guerreiro cobra muito da gente, cautela. Trabalhamos muito alinhados com o Departamento de Finanças, com a Secretaria de Finanças, que nos ajuda nesse controle. Então, o segredo é saber onde a gente está colocando o dinheiro e na hora certa, e saber que esse compromisso já é assumido. Esse dinheiro, desde o início da gestão, lá no início do ano, nós já sabemos que temos que cumprir esse compromisso. Então, o nosso prefeito, que é um prefeito que tem gestão de entrega, não esquece que esses servidores, nesse dia, ele tem um compromisso de pagá-los. É, tá aí então, né, gente? Dinheiro na conta, primeira parcela do 13º depositado, servidores já podem sacar amanhã, sábado, com dinheiro na conta, né, porque amanhã é o dia do servidor público. Então, a prefeitura antecipou como vem acontecendo desde 2017. Isso é muito bom para a economia, para o nosso comércio, 18 milhões, que podem, né, ajudar no aquecimento da economia local. 7 e 10, falando em recursos, o governo do Estado também, gente, olha só, depositou o salário dos servidores, tá? Os servidores públicos estaduais vão celebrar o dia dos servidores, que é amanhã, com pagamento na conta. O depósito será realizado hoje, sexta-feira, e o dinheiro estará disponível para saque amanhã. De acordo com o governador Eduardo Hiddle, a decisão de antecipar o pagamento tem o objetivo de prestigiar aqueles que ajudam a construir um Estado melhor para se viver. O servidor, segundo ele, é o nosso maior ativo, né? Então, é importante essa valorização. A folha salarial de outubro é de 415 milhões de reais. A lista de pagamento do mês corresponde a 86.498 servidores ativos e inativos entre aposentados e pensionistas. Boa notícia também para os servidores públicos do Estado, né, gente? Servidores também já vão receber amanhã, o dinheiro será depositado hoje e amanhã já tem pagamento na conta dos servidores. 7 e 11 agora, vamos com o Alfredo Neto agora? Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Anny, bom dia a todos os setores que estão nos acompanhando. Ana, agora vamos falar de um caso que está chamando atenção e é mais uma daquelas histórias que nos causa repulsa, mas é preciso ser investigado primeiro antes de qualquer coisa. Importunação sexual. Uma moça, uma adolescente de 15 anos que mora entre as lagoas com a irmã mais velha mandou mensagem para a mãe que está em Campo Grande informando que o pai dela, o próprio pai, estaria tentando abusar da jovem que diversas vezes após ingerir bebidas alcoólicas e drogas, o homem de 48 anos procura a adolescente oferecendo dinheiro para que a adolescente permita que ele passe a mão pelo corpo dela. Após a recusa, o mesmo fica insistindo e acaba indo embora e depois retornando. A jovem ainda disse em mensagem de celular para a mãe que alguns dias atrás ela teria pego no sono e acordou assustada com o pai dormindo ao lado dela na mesma cama. A mesma gritou para o socorro e o homem acabou indo embora. Após ela estar cansada dessa situação mandou mensagem para a mãe explicando que a situação é recorrente. A mãe, preocupada com a situação e sem poder tomar uma atitude local procurou o conselho tutelar em Campo Grande. Informou o caso, mostrou as mensagens de celular enviada pela filha para o conselheiro daquele local que entrou em contato com o conselho tutelar aqui de Três Lagoas enviou essas mensagens para servir como prova e o conselheiro local aqui em Três Lagoas foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aonde registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual contra o homem de 48 anos que, segundo a filha, estaria a incomodando sem deixar ela ter paz. após o registro feito na DEPAC o boletim de ocorrência será encaminhado nesta manhã para a DAM Delegacia de Atendimento à Mulher aonde serão tomadas medidas cabíveis. O homem será chamado para prestar depoimento explicar essa história e a jovem vai ser ouvida para relatar e informar o que ela vem sofrendo. E assim a polícia poder abrir o inquérito investigar o caso e chegar a alguma conclusão se houve ou não esse caso e se vai denunciar ou não o homem ao Ministério Público para que ele pague pelo ato cometido. Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Lamentável esta situação. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo, depois se você puder dar uma passadinha ali na circular da Lagoa Maior o nosso ouvinte, o Sandro ele está dizendo que parece ter uma capivara morta ali na circular da Lagoa Maior. Se você puder dar uma conferida para a gente, tá? Te agradeço. sete e quatorze agora sete horas e quatorze minutos Antônio Luiz eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC quero agradecer aqui a Dagmar Garcia ela diz bom dia Ana manda um beijo para minha filha a Larissa ela tem apenas sete anos e ama ouvir você todos os dias de manhã ô Larissa bom dia minha querida obrigada pela audiência parabéns feliz aniversário muita saúde viu que você cresça aí com bastante disposição garra que dê muito orgulho para a mamãe e para a família tá bom? obrigada viu Dagmar pela audiência parabéns a Larissa a professora Gedalva Tenório também na audiência ela diz Ana hoje é um dia especial aniversário do presidente da República Federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva desejo saúde longa vida com paz prosperidade e sucesso sempre obrigada professora Gedalva Tenório pela audiência sempre aqui pelo Facebook do JP News nós também estamos agradecendo a audiência do José Clenildo muito obrigada o Gilson Mendes também na audiência a vereadora Sayuri Baez também na sintonia muito obrigada pela audiência o Claudemir Simão também desejando a todos uma ótima sexta-feira Noemi Medeiros sempre na audiência o Cícero Flamenguista sextou né Cícero graças a Deus chegou a sexta-feira o Tenente Cândido também no Corpo de Bombeiros sextou Tenente Cândido obrigado a todos vocês um ótimo dia para toda a corporação aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e através do nosso WhatsApp 3509 7500 muitas participações Antônio Luiz todo mundo aqui querendo ganhar este delicioso sonho não este não este porque este é meu por isso que ele está pertinho já da minha boca tá gente este não porque este já tem dono Antônio Luiz esse sonho aqui já tem dono esse é meu esse eu ganhei do Paulo Guerra então estou doida para comer ele viu mas não termina logo o jornal daqui a pouquinho opa já vou ganhar um sonho na sexta-feira adoçar a vida né gente final de semana pode merece né isso se é o pé na jaca pode pode final de semana pode esse já tem dono Antônio Luiz mas quem quiser ganhar dois sonhos no final do RCN isso mesmo você não vai ganhar um e nem esse esse é meu né isso mesmo 3509 7500 escreve lá sonho e pronto você já vai estar concorrendo facinho para concorrer né finalzinho do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio então corre participar exato e aí através do WhatsApp várias pessoas já interagindo várias pessoas querendo concorrer a este sonho viu gente que tem de vários tipos tá tem de brigadeiro Romeu e Julieta tradicional Ninho Nutella tem sonho para todo tipo de gosto e é um oferecimento da padaria Pão da Vida que fica aqui na Avenida Eloy Chaves 1377 esquina com a rua Euridio Chagas Cruz e o telefone de lá para você pedir através de delivery viu gente é o 998448831 998448831 para participar para concorrer a dois sonhos no final do jornal é só escrever a palavra sonho no 3509 7500 e várias pessoas já participaram e Antônio Luiz olha Lúcia Neves quem mais a Maria Terezinha tem aqui deixa eu ver aqui a Yara está participando isso a Rita Gebara está participando Donizete Lopes também está participando está todo mundo querendo sonho querendo sonho todo mundo o Abelzinho de Lima lá do fórum né Abel a Eva Dourada o Gilson também a Silvana o Claudemir Simão a Selma Carneiro né Selma a Maria Isabel gente olha todo mundo querendo concorrer é sonho é facinho gente e deve estar uma delícia né o Fábio Bezerra também Margarete Lopes gente é só mandar a palavra sonho para o 3509 7500 no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio e vocês vão buscar lá na padaria tá direto lá tá isso aqui já tem dona eu quero ver se esse lambuzar no final você vai ver vai ser aquela já tem uma bocola não precisa muito não né é fácil para morder o telespectador e o ouvinte também querem ver querem ver eu saio com a boca toda terminar o jornal vou fazer isso gente 7h19 agora 7h19min já que a gente está falando de notícia boa de coisas boas gente olha só você já imaginou Antônio Luiz você conseguiria quanto tempo você conseguiria ficar em cima de uma motocicleta eita Ana você está falando do reality né eu lembro no último que nós tivemos aqui é uma prova de fogo viu exatamente é uma prova de fogo você tem que ficar lá tem horário determinado para ir para o banheiro para se alimentar e não é aquela é parada grande não olha é uma daquelas mas também vale a pena né ô se vale gente quem é uma moto novinha zero quilômetro meu Deus gente nós estamos falando do reality show é isso mesmo quanto tempo você permaneceria em cima de uma motocicleta hein isso mesmo gente quanto tempo você resistiria nós estamos falando da promoção essa ronda é minha o reality show do grupo RCN de comunicação em parceria com a Honda Moto 3 viu gente e olha que tem gente já se preparando para encarar horas e mais horas em cima de uma moto vamos acompanhar a reportagem que o Israel Spindola preparou falando de mais uma edição do reality show que vem aí o grupo RCN realiza em dezembro o reality show que promete ser um sucesso como nas edições anteriores em parceria com a Honda motor 3 15 pessoas irão participar de uma prova de resistência onde o participante que permanecer por mais tempo vai ganhar uma motocicleta zero quilômetro e a notícia de que neste ano tem reality ganhou as ruas de três lagoas e tem gente que se garante ficar em cima por mais de um dia se eu dissesse porque você teria que ficar em cima dela por mais de 50 horas ficaria? ficaria aguenta? legal pô aguenta ah ficar só em cima dela? vixe um dia? nem mais três dias? cinco dias? você aguentaria ficar todo esse tempo aí em cima da moto valendo uma moto zero? ah não ficaria não ficaria não não valendo uma moto zero quilômetro quanto tempo você acha que ficaria em cima de uma motocicleta? lembrando no final vale uma moto zero olha eu eu mesmo acho que não ficaria muito tempo não que eu não dou conta não mas aí tem que fazer uma hidratação boa uma alimentação bem bem boa pra conseguir ficar lá mas você mesmo eu mesmo acho que uns dois dias até vai mas depois aí já não aguenta mais aí o corpo já começa agora imagina ser sorteado para participar enfrentar todos os perrengues de uma prova de resistência chegar na final e não levar o prêmio foi isso que aconteceu com a operadora de máquinas Adriana da Silva de 36 anos por três anos consecutivos sim ela chegou na final em três edições do reality show em 2016 2017 e 2018 e não ganhou em nenhuma Adriana explica o que aconteceu então assim eu vi que eu sou muito resistente em relação ao sono né mas é que nem eu falar o psicológico da gente afeta muito devido a você não poder conversar com os participantes nem com o público lá fora a mente acaba ali te burlando e você acaba caindo nas principais do psicológico o reality show essa ronda é minha é uma prova dura de resistência onde o participante é proibido de comer colocar os pés no chão e sequer se comunicar com quem está de fora ou com outros competidores por isso cada pessoa assina um termo de responsabilidade mas aquele jargão sou brasileiro e não desisto nunca se encaixa perfeitamente na vida da Adriana não é mesmo sim se encaixa em todos os anos que eu participei eu sempre falei pra minha família eu vou tentar vou tentar infelizmente não consegui levar a moto mas isso me trouxe muita força que nunca desisti dos nossos sonhos é um ideal que eu tenho na minha cabeça mesmo que eu fui até o final pra mim já é uma conquista não levar a moto o prêmio o grande prêmio mas pra mim foi uma conquista que eu superei meus limites o desafio tá feito então preste atenção nas lojas participantes onde você pode fazer a inscrição vai que essa ronda pode ser sua essa é a sexta edição do reality em todas as anteriores foi um sucesso quer saber mais onde se inscrever basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece no seu visor para participar também pode comprar nas lojas participantes e se inscrever Megatec Ener3 Brasil Shop Croa Sonho Morena Mulher Pé Legal Amigão Supermercado Trilhas da Amazônia Vidro Box Decor Colors Shopping do Pão Din Din e Stop Car lembra da Adriana? telespectadora assídua da TVC ela já anunciou que pretende participar pela quarta vez do reality show Essa Ronda é Minha e até mandou um recado para a comissão organizadora da prova Meu nome é Adriana Aparecida da Silva e eu gostaria muito de estar participando das nove edição 2023 porque ficou um tempo sem ter por causa da pandemia mas eu estou disponível para esse desafio E aí? Será que você aguenta? E aí Antônio Luiz? Será que você aguenta? Antônio Luiz? Olha aí é o reality show essa Ronda é minha a Totó está de volta É bem o que a voz padrão diz a ele será que você aguenta? Eu aguentaria Antônio Luiz acho que eu ficaria acho que o maior problema seria o sono acho que o sono mas eu sou persistente eu dou um pouquinho de trabalho acho que eu daria mas não posso participar eu sou funcionária eu também não posso Antônio Luiz também não pode mas você pode você quer ganhar uma moto Ronda zero quilômetro gente olha aí mais uma promoção do grupo RCN de comunicação a promoção essa Ronda é minha em parceria com a Ronda Moto 3 que vai sortear no final uma moto zerinha Antônio Luiz para quem conseguir ficar por último que foi o último a descer da moto você está falando de sorteio é quem ficar na verdade vai ganhar vale o esforço porque você vai uma moto zero quilômetro de presente ajuda economiza não gasta tanto com gasolina pode fazer negócio depois se quiser só que vai ter que passar pela prova tem que ter resistência tem que resistir quem ficar mais tempo em cima da moto leva para casa uma moto zero quilômetro gente bora participar é só vocês entrar em contato com essas empresas parceiras que vocês viram aí na reportagem do Israel vai lá faça sua inscrição e depois a gente vai divulgar mais detalhes aí de vídeos também enfim por enquanto vocês podem estar indo nas lojas parceiras tá bom e lá no portal de notícias RCN67 tem todas as informações todos os detalhes de como participar desta promoção a sexta edição esta ronda é minha mais um reality show do grupo RCN de comunicação 7h27 vamos com o Alfredo Neto agora agora em a pouco nós falamos a respeito de uma capivara um ouvinte disse que tinha uma capivara atropelada na circular da Lagoa Maior o Alfredo Neto está por lá confirmado Alfredo isso mesmo Ana confirmado infelizmente uma fêmea e a gente não sabe se esse acidente foi recente mas aparentemente o que dá para entender é que ela estaria esperando filhotes estaria prenha já que a marca de sangue dá para perceber que não secou ainda está um pouco úmida provavelmente deve ter sido nessa madrugada ou ela sofreu algum tipo de hemorragia ou ela estava aprenha por conta do tamanho da barriga porque tempo para gerar gases ainda não daria mas a gente nota que ela está bastante inchada então possivelmente ela teve uma hemorragia bastante séria ou ela estaria aprenha trata-se de uma fêmea ela foi atropelada em cima da faixa de pedestre a gente sabe que essas capivaras elas gostam de passar pela faixa de pedestre elas passam em bando utilizam principalmente a faixa de pedestre diferente de muitos seres humanos elas gostam da faixa de pedestre a gente vê por várias vezes eu presenciei várias vezes tanto aqui próximo à pista de skate quanto do outro lado nas faixas de pedestre elas utilizarem para atravessar junto com os filhotes e em bando e a gente vê que ela acabou sendo atropelada bem aqui aonde a gente vê a marca ela foi atropelada onde o Max está mostrando agora e acabou caindo nesse ponto infelizmente quem atropelou não ficou não acionou os órgãos competentes a polícia militar para que pudesse acionar a polícia ambiental ou é claro a empresa responsável para fazer a remoção desses animais já que trata-se de um animal silvestre e é claro precisa ir de um trabalho um pouco mais elaborado em caso de acedentes animais estão em bandos numerosos aqui na lagoa eles acabam caçando alimentos na região porque a lagoa já se tornou não sustentável para eles que gostam de bastante folhas de raiz entre outros alimentos mas eles saem para poder caçar esses animais já foram vistos inclusive na área central e infelizmente a gente vê aí que esse animal que se tornou um cartão postal de três lagoas como o nosso animal preferido acabou sendo atropelado aqui na lagoa provavelmente durante essa madrugada lamentável muito triste não é a primeira capivara que morre atropelada na circular da lagoa maior a gente pede a conscientização por parte dos motoristas de quem trafega na avenida Aldair Rosa de Oliveira na circular da lagoa maior gente cuidado cautela passe devagar respeite a sinalização tem animais aí no entorno sem contar que tem as crianças também que constantemente estão aí no parquinho olha que dó que judiação capivara morta atropelada nesta manhã aqui em três lagoas a gente vai pedindo aí pra polícia militar ambiental secretaria do meio ambiente enfim pra que alguém possa fazer a remoção a retirada deste animal aí da circular da lagoa maior atenção pessoal da secretaria do meio ambiente capivara morta na circular da lagoa maior muito triste realmente viu Alfredo obrigada viu pela tua participação Alfredo trazendo aí detalhes de mais esse atropelamento envolvendo uma capivara na lagoa maior já que a gente tá falando inclusive de lagoa maior Antônio Luiz constantemente a gente fala inclusive a respeito de mau cheiro gente ontem eu estava dando uma volta à noite ali na circular da lagoa maior vou te falar uma coisa esses esgotos continuam transbordando um mau cheiro terrível na circular da lagoa maior tem um estabelecimento comercial novo que abriu ali na lagoa maior gente quase na frente eu fico com vergonha sinceramente gente eu fico envergonhada quando pessoas de outras cidades vem pra Três Lagoas investem na cidade e se depara com uma situação dessa esgoto transbordando a céu aberto vazando lá gente mau cheiro muito forte correndo pra lagoa maior que que é isso até quando vai isso um fedor Antônio Luiz popular mesmo terrível o negócio que que é isso você tá passando ali imagina pra quem está caminhando por ali os turistas né as pessoas que vem conhecer elas não vão passar lá só de carro vão passar a pé também passeando conhecendo as maravilhas da natureza que nós temos aqui na cidade nossa de carro já é insuportável imagino pra quem tá passeando de bicicleta de moto espirra gente atenção sanessu já passou da hora de se resolver esses problemas de esgoto transbordando a céu aberto em Três Lagoas não é de hoje que a gente fala sobre isso gente o cartão postal da cidade indo pra Lagoa é uma questão ambiental isso prejudica a Lagoa por isso que não é apropriado viu gente consumir peixe da Lagoa por isso que é proibida a pesca na Lagoa justamente por isso a água ali numa região é contaminada tem esgoto que vai pra dentro da Lagoa até quando isso ontem eu passei ele gente mas vazando transbordando indo pra dentro da Lagoa em dois pontos em dois pontos ontem são dois pontos é verdade são dois pontos quase que diariamente ali tanto indo e voltando aqui pro trabalho e realmente são dois pontos e não adianta se não é só dizer que o problema não é dela que é do consumidor que mas sempre tem uma justificativa ela é sempre eles dão a justificativa ela que é a responsável por isso então ela que tem que dar a solução claro se tem ligação clandestina fiscaliza multa quem faz a ligação clandestina o que não pode é continuar transbordando esgoto pra dentro da Lagoa vazando ali na avenida céu aberto aquele fedor mau cheiro gente que que é isso né Três Lagoas merece isso não 7h33 agora 7h33 vamos no intervalinho a gente volta pra falar sobre o cemitério dia de finados vamos falar como que está como que estão os preparativos aí para o dia de finados daqui a pouquinho três lagoas solar reduz a sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse trêslagoas solar ponto com ponto br ou pelo whatsapp nove nove oito nove cinco 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 sete meia Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento vinte e quatro horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou whatsapp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente o cicobe metal crede acaba de completar vinte e dois anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em três lagoas e brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos cicobe metal crede são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a form line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes form line móveis planejados sob medida especialmente para você RCN Notícias Agora sete horas e trinta e seis minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas é o dia todo todos os dias tem também o centro de especialidades médicas com médicos especialistas uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento e são mais de vinte convênios atendidos além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de cento e quatro anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana sete e trinta e sete agora sete horas e trinta e sete minutos dia dois de novembro é celebrado o dia de finados e durante toda a semana né dos finados aí acontece toda uma movimentação intensa no cemitério municipal e a expectativa para esse ano gente é que mais de trinta mil pessoas passem pelo cemitério durante a próxima semana tá a nós preparamos uma reportagem falando como que estão os preparativos aí para o dia de finados como que está a situação do cemitério municipal acompanha a reportagem no dia de finados muitas pessoas vão ao cemitério visitar parentes ou amigos falecidos alguns preferem evitar o tomuto no dia dois e antecipam a ida ao local por isso a movimentação é intensa durante toda a semana para evitar transtornos durante a semana a prefeitura estabeleceu prazos para limpeza dos túmulos como explica o secretário de administração Gilmar Taboni já estamos trabalhando os preparativos para o finados né essa semana estamos fazendo a limpeza pesada que está autorizada a fazer até dia 28 por que a gente limita porque essa limpeza pesada que o pessoal entra fazendo reforma uma construção civil essa limpeza requer um trabalho muito grande para retirada de material e a semana que vem a gente deixa só para isso então o dia de finados que para nós aqui não é só o dia de finados o dia de finados é na quinta-feira no dia 2 que temos aí uma expectativa de estar passando nesse dia aproximadamente umas 10 mil pessoas e considerando os quatro dias que é a quinta a sexta o sábado e o domingo a gente imagina que devemos ter a passagem de umas 30 mil pessoas pelo cemitério então são pessoas que vêm visitar seus entes queridos e os preparativos estão a todo vapor com a ajuda das praticamente todas as secretarias tem uma mãozinha de cada secretaria nos ajudando mas é principalmente infraestrutura meio ambiente e a secretaria de desenvolvimento são as secretarias que estão nos ajudando neste momento as outras secretarias entram dando suporte no dia de finados é para ser um evento muito bom a gente já sabe que isso acontece todo ano então no dia de finados o cemitério funcionará das 6 da manhã às 18 horas e para este ano o secretário adiantou que terão algumas novidades no local esse ano fizemos aquisição de dois carrinhos elétricos um dos carrinhos é para o transporte da urna para o transporte do caixão no horário de sepultamento e temos um carrinho de golfe esse carrinho de golfe ele estará lá dentro do cemitério dando suporte para as pessoas pessoas com deficiência de locomoção os idosos as pessoas com deficiência essas pessoas poderão usufruir deste carrinho além disso teremos os outros preparativos estamos cuidando muito nessa questão do calor já é uma orientação muito grande do nosso prefeito que tenhamos bastante atenção com as pessoas que estarão lá dentro um dia que a gente espera que esteja sol vai estar muito quente então nós estamos preparando tendas de apoio locais de apoio para ter bastante água bebedouros espalhados pelo cemitério para que as pessoas tenham conforto de entrar e sair e saiam chega bem e sai bem de lá durante toda a semana do dia do finado haverá uma movimentação intensa no cemitério municipal de Santo Antônio inclusive com a realização de missas temos a previsão de três missas no cemitério e esse ano teremos uma missa também no cemitério do soldado então nós temos a primeira missa que acontece às seis horas da manhã depois temos uma missa às nove e a outra às quinze horas o cemitério municipal de Santo Antônio já tem mais de trinta e nove mil sepulturas e segundo o secretário de administração por enquanto não tem previsão de ampliação hoje nós temos aproximadamente trinta e nove mil e seiscentas pessoas sepultadas no cemitério né é considerando que a situação de três lagoas hoje são cerca de setenta oitenta sepultamentos em média por mês não temos a necessidade de ampliação essa ampliação já foi feita pelo prefeito Anjo Guerreiro ainda temos uma área muito grande para ser utilizada mas assim o que é importante lembrar é que deste sepultamento que eu disse aí cerca de oitenta todo mês nem todos usam túmulos novos porque um túmulo ele pode receber o local de sepultamento por três anos e meio a pessoa fica por três anos e meio depois desse ter período ele pode podemos sepultar outra pessoa no local e para os túmulos sociais por exemplo passou os três anos e meio é retirado dali se a família não fizer a aquisição de um local para colocar a gente tem que transferir para o ossário para quem não tem condições de pagar o valor para sepultar as pessoas no local a prefeitura tem um projeto social o projeto social ele visa atender as pessoas que tem pouco valor que não tem condição financeira então essa pessoa ela é colocada no túmulo social e pode ficar até por três anos e meio que a gente diz 42 meses elas ficam utilizando isso aí por 42 meses passou esse período a gente tem que retirar e se a pessoa tiver condições ela faz aquisição de um local novo se ela não fizer aquisição aí a gente transfere para o ossário como eu disse os valores para túmulos de quatro pessoas a gente vende e a gente também repassa alguma coisa para as funerárias por orientação do nosso prefeito fizemos isso todo documentado a gente tinha um certo descontrole no cemitério e o Ângelo Guerreiro trabalha muito forte essa questão de gestão então nos cobrou isso então a gente fez um trabalho hoje custa em torno de 3 mil reais uma sepultura para duas pessoas para dois dois túmulos né e com quatro cerca de 6 mil reais é o dobro né então isso já com o terreno incluso né a pessoa adquire o túmulo com o terreno e nem mesmo o cemitério municipal de Santo Antônio está livre das ações de vândalos apesar de termos vigia 24 horas no cemitério nós temos a equipe que trabalha né que fica o dia todo e essa equipe faz a vigilância durante o dia e temos também um vigia para o período noturno e para os fins de semana né mesmo a gente aumentando os muros e a gente colocando concertina nos muros a gente ainda tem algum probleminha de um furto aqui e outro ali o que a gente percebe é que na verdade isso não são pessoas que pulam o muro são pessoas que às vezes entram no cemitério né e como o cemitério é muito grande a gente não consegue ver tudo então uma pessoa acaba retirando um objeto ou outro que às vezes é de valor está a família coloca para o seu ente querido e a pessoa acaba retirando até então né gente cemitério já preparado para o dia de finados agora são sete e quarenta e quatro sete horas e quarenta e quatro minutos é hora da gente saber das ofertas e oportunidades para esta sexta-feira vamos com o Alfredo agora o Alfredo chega com as vagas disponíveis direto da casa do trabalhador Alfredo Neto como que estamos de vagas para esta sexta-feira aqui na casa do trabalhador é Ana para quem quer encerrar a semana com uma boa oportunidade o local certo é a casa do trabalhador ali na rua doutor monitor né que está com trezentas e duas vagas disponíveis entre elas ajudante de açougueiro três vagas ajudante de carga e descarga quatro vagas ajudante de reflorestamento quinze vagas auxiliar para obras três vagas atendente de lojas cinco vagas atendente de serviços odontológicos uma vaga ajudante de jardinagem na conservação de vias permanente dezesseis vagas auxiliar de linha de produção treze vagas auxiliar técnico em reflorestamento trinta vagas camareira de hotel oito vagas ainda existem três vagas para eletrotécnico três vagas para empacotador à mão duas vagas para técnico em manutenção predial para operadores de caixa vinte e três vagas disponíveis dez aproximadamente vinte e três vagas para pedreiro pintor de obras cinco vagas recepcionista atendente uma vaga e repostor de supermercados quinze vagas disponíveis lembrando que essas vagas podem sofrer alteração conforme o preenchimento das vagas e lembrando que essas e outras vagas estarão disponíveis no site rcn67 jp news aonde estarão todas as vagas discriminadas com a vaga qualitativa e lembrando que a casa trabalhador fica aberta até as dezessete horas e o local é na rua doutor monir tomé no centro de terras agosto próximo ao mercador municipal tá certo Alfredo obrigada pela tua participação sete e quarenta e seis agora sete horas e quarenta e seis minutos olha só gente o mês de novembro contará com mais um reforço de campanha na saúde agora a ação está focada também em crianças e adolescentes contra o câncer provocado pelo vírus HPV acompanhe a reportagem do Emerson William Kelmy é mãe de Henrique ela conta que faz questão de garantir a saúde do filho e para isso mantém a carteirinha de vacinação em dia Kelmy também destaca que é importante que crianças e adolescentes se vacinem acho muito importante que as crianças sejam imunizadas até porque a gente está exposto a vários vírus bactérias então é de grande importância que todos os jovens todas as crianças se vacinem uma das vacinas que o Henrique tomou é a de prevenção contra o HPV o imunizante é fornecido pelo SUS para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e 11 meses do sexo feminino masculino uma orientação que às vezes pode passar despercebida quando a gente ouve falar em HPV logo a gente lembra do câncer de colo do útero por esse motivo eu achava que era uma vacina só para as meninas quando eu fiquei sabendo da campanha também da vacinação para os meninos eu resolvi dar uma lida dar uma estudada porque vacinar os meninos e vi que também é importante porque ela previne o câncer do órgão genital masculino previne o câncer de garganta câncer de boca então realmente não é uma vacina só para as meninas é uma vacina também para os meninos é importante também para os meninos o Henrique desde pequeno foi ensinado pela mãe sobre a proteção que as vacinas geram contra as doenças ela é importante para o seu corpo para a prevenção de doenças e várias outras coisas e várias outras coisas em si eu já tive que tomar várias vacinas já não dói tipo nunca tive reação o mês de novembro é marcado pela campanha novembro azul voltada para a conscientização e prevenção do câncer de próstata em homens adultos mas em 2023 a campanha novembrinho azul foi atualizada por meio de uma lei federal e agora deve focar também na prevenção do vírus do HPV em crianças e adolescentes do sexo masculino o imunizante é aplicado no esquema de duas doses com um intervalo de seis meses a meta da Secretaria Municipal de Saúde é atingir um contingente de 3.640 pessoas com o esquema vacinal completo dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que a cobertura vacinal para a vacina do HPV está baixa apenas 30,6% de crianças e adolescentes se vacinaram neste ano em Três Lagoas a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 80% o papiloma vírus humano ou HPV é um dos vírus mais comuns do mundo existem mais de 100 tipos diferentes deste mesmo agente que são transmitidos através do contato sexual a contaminação pode causar verrugas genitais e quadros mais graves como câncer em órgãos genitais ou no canal oral o público-alvo deste imunizante é justamente as crianças e os adolescentes para que iniciem a vida sexual já prevenidos contra o vírus a principal forma de prevenção é a vacina como explica a coordenadora do setor de imunização Humberta Azambuja quando a gente fala em vacina a gente sempre fala em prevenção a gente está falando em antecipar uma situação de doença é muito mais barato é muito mais é menos traumático a gente vacinar a gente prevenir uma doença do que tratar um indivíduo adulto com um câncer seja ele do sexo feminino ou masculino enfim você estar curando tratando se arrastando anos aí para tratar um câncer é muito mais trabalhoso do que a gente trabalhar com a prevenção que é antecipar um problema então a vacina ela vem para prevenir uma doença quando a gente fala do novembro azul do HPV a gente está falando dos cânceres que a vacina do HPV ele protege em Três Lagoas a campanha estará ativa nas unidades básicas de saúde nós vamos estar vacinando em todas as unidades de saúde tem as unidades que são do horário estendido então elas iniciam sete da manhã e terminam às 18h30 o atendimento de vacinação e as que não são horário estendido elas seguem vacinando das sete da manhã até às 16h30 direto sem fechar para o almoço então os jovens entre nove a 14 anos procuraram a unidade para se vacinar pensando na saúde coletiva tanto de seu filho como a de outras crianças e adolescentes Kelme faz um apelo para que pais responsáveis se atentem com a caderneta de imunização destes jovens eu peço que os pais se conscientizem e que observem que não é só uma vacina para meninas e sim para meninos também e que levem seus filhos porque é uma vacina que não é só para agora ela é para a vida toda e que previne o câncer então é uma vacina muito importante e que os pais tomem consciência disso e levem os filhos para vacinar 7h51 agora falando um pouquinho de economia gente dívidas com bancos e cartões de crédito chegam ao menor patamar no ano e será que o consumidor treslagoense tem utilizado menos o queridinho cartão de crédito acompanhe a reportagem na hora de fazer as compras ele está lá na hora do aperto financeiro ele também está lá o cartão de crédito para alguns é um vilão mas para outros é um aliado e um salvador nas horas difíceis o operador florestal Rinaldo Alves utiliza bastante o cartão de crédito mas ele diz que é muito importante usar dentro do limite para não se complicar no final do mês faz parte do consumidor o cartão de crédito ajuda bastante parcelamento tudo aquilo que a gente precisa basicamente é cartão de crédito sempre dentro do limite a gente sempre olha nosso orçamento tenta encaixar bem para não deixar passar os dias o Paulo Geovane é motorista de caminhão e percorre diversas cidades a trabalho ele conta que a empresa em que trabalha liberou um cartão de crédito exclusivo para utilizar nas suas viagens a gente usa o cartão de crédito para tudo para abastecer para comer para pagar descarga tudo no crédito nós não usamos o débito só o crédito a gente já tem o limite então o limite é a firma que repõe que paga o motorista João Vieira também tem o cartão de crédito como um fiel companheiro e segundo ele nunca deixou atrasar a fatura sempre mantém as contas em dia é tudo tudo abastecer tudo até hoje nunca atrasar é certinho apesar das vantagens se o consumidor fazer má gestão dos gastos no crédito e atrasar pagamentos ele pode pagar altos juros e ainda ter o nome sujo porém o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa apontou que o setor bancário contabilizou nova queda de dívidas no segmento de cartões em 2023 as dívidas com bancos e cartões de crédito tiveram uma queda de 0,31 pontos percentuais entre agosto e setembro deste ano o cartão de crédito ainda é uma das modalidades que mais ajuda os consumidores no dia a dia esse é o menor volume do ano o índice já chegou a 31,9% em maio essa diminuição é um reflexo da ação da Serasa para diminuir o número de inadimplentes que coincide com o programa de renegociação de dívida Desenrola Brasil iniciado em 17 de junho deste ano como avalia o economista Fernando Escofano isso é reflexo de uma campanha ativa de renegociação entre essas instituições e as famílias intermediadas pelo Serasa e é uma notícia positiva porque dentro dessa renegociação os juros são reduzidos e o prazo é aumentado de modo que as parcelas caibam dentro do orçamento dessas famílias Em contrapartida dívidas referentes às contas básicas de água, luz e gás representaram um crescimento mais significativo com aumento de 0,53 pontos percentuais sobre o mês anterior Essa notícia ela é uma notícia que não é muito positiva porque é um reflexo da dificuldade das famílias em conseguirem aumentar a sua renda de acordo com a pesquisa de desemprego informada pelo IBGE a geração de renda do brasileiro tem se mantido estável nos últimos trimestres E quando a gente abre esses dados a gente observa que as famílias que tem menor nível de escolaridade como nível fundamental tem maior dificuldade de obter novos empregos e também de negociar melhores aumentos Para evitar esse tipo de situação é bastante importante que as famílias tomem cuidado com o seu orçamento Uma maneira de ser feito isso é utilizando até mesmo um caderninho anotando pelo menos uma vez por mês se possível uma vez por semana todas as despesas que são feitas e também quais são os valores que entraram de salários ou então de receitas que essa família obtém O mais importante nessa situação é conseguir equilibrar o orçamento para evitar que ocorra uma inadimplência de modo que o nome seja negativado e com o nome sujo impeça que as pessoas possam ter acesso a outros tipos de crédito que possam ser importantes para o seu orçamento Entretanto com a nova alta da inadimplência o número de brasileiros que não consegue pagar as contas voltou a subir em agosto depois de dois meses de quedas consecutivas Agora são sete e cinquenta e seis sete horas e cinquenta e seis minutos Neste domingo gente o IFMS Instituto Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar em todo o estado o exame de seleção para candidatos que devem ingressar no próximo ano na instituição Os detalhes na reportagem do Emerson William Em Três Lagoas quatrocentos e quarenta e nove candidatos irão realizar o exame de seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul neste domingo dia vinte e nove de outubro Além do ensino médio regular os aprovados terão a oportunidade de se aprimorarem em cursos técnicos profissionalizantes São cento e quarenta e quatro vagas distribuídas em dois cursos técnico em eletrotécnica para os turnos da manhã e da tarde com setenta e duas vagas e técnico em informática para os turnos da manhã e da tarde também com setenta e duas vagas No ranking geral do estado divulgado pelo próprio instituto o curso de técnico em informática é o segundo mais disputado entre os candidatos atrás apenas do curso de administração em Campo Grande Em média seis pessoas estarão disputando por uma vaga nesta modalidade em Três Lagoas que teve a maior quantidade de inscritos para o turno da manhã Já no curso de eletrotécnica três candidatos estarão disputando por cada uma das setenta e duas vagas disponíveis O exame será aplicado no campus do município localizado na rua Ângelo Belão 790 bairro Interlagos Os portões estarão abertos a partir das sete da manhã e fecham às oito no horário de Mato Grosso do Sul Os estudantes devem se apresentar com um documento com foto para realizar a prova Caso ainda não tenham será aceita a certidão de nascimento Neste caso haverá a coleta de identificação digital na coordenação do local Serão aceitos apenas itens como lápis borracha caneta esferográfica transparente com tinta azul ou preta água em embalagem transparente e pequenos lanches A prova terá uma duração de quatro horas e será dividida em questões de múltipla escolha sendo dez para a língua portuguesa dez para a matemática e dez para conhecimentos gerais De acordo com o edital do IFMS após a realização da prova no dia 30 de outubro será lançado o gabarito preliminar No dia 14 de novembro o gabarito definitivo já estará disponível para consulta O resultado final sairá no dia 20 de dezembro As matrículas irão começar a partir de 8 de janeiro de 2024 A previsão de início das aulas é no dia 7 de fevereiro do próximo ano Foram abertas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio em 10 unidades do IFMS Além de três lagoas há vagas para Aquidauana Campo Grande Corumbá Coxim Dourados Jardim Naviraí Nova Andradina e Ponta Porã 7h59 agora 7h59 eu quero agradecer a audiência da Ferfius ela diz olha na rua Antônio Pinelli esquina com a Viela 1 a rua do Pesquepague ali né colocaram anilhas da rede de esgoto para passar o asfalto ficou muita terra e agora a água não escoa o mau cheiro está insuportável atenção prefeitura atenção a empreiteira responsável pelas obras de macrodrenagem e pavimentação no bairro Vila Ar olha só moradores reclamando na rua Antônio Pinelli aquela rua que passa em frente o Pesquepague lá que tem muita terra está um mau cheiro terrível lá dá uma olhadinha o pessoal lá nesta obra verifique o que aconteceu obrigada viu Fer pela tua participação agora em a pouco a gente falou sobre essa questão de esgoto transbordando ali no entorno da lagoa o José Cleonildo ele diz olha isso está acontecendo em vários pontos da cidade e o pior esse esgoto cai na rede de água da chuva contaminando o meio ambiente gente obrigada a todos vocês pela participação pela audiência é hora da gente saber Antônio Luiz agora quem foi o ganhador de um sonho dois sonhos né isso mesmo dois sonhos da pão da vida vamos lá para o sorteio do telefone final 9 4 6 6 é mulher é mulher é a Flávia Alves Gomes olha Flávia Alves Gomes só passar aqui na Eurídice Chagas Cruz 807 bairro Vila Nova é o grupo RCN retira seu voucher e retira seu sonho porque agora é a hora de eu comer o meu sonho Antônio Luiz tá bom tá vendo fazer uma invejinha para você tá fazendo mesmo tudo bem vai manda ver ai que comedida que você está sendo Ana tchau gente até o segundo